Obrigado para o jornalista Sirahutu. Agradeço a Imihutu também para o trabalho de sua família. Hoje em dia, eu conheço o Partido Democrático, sempre que o anoimidade consente o povo de amor. O impasse político no Vemaca lá no Nároco, em 2017, até agora. Agradeço a Imihutu também para salvar a nação. E é o momento que ele não é, mas ele não é. Ele não é salvar a nação. Depois, ele tem a comunicação, ele tem a relação, o impacto na economia, na social, na cultural, e mais no mundo, 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 no mundo. Então, eu sou uma organização. Então, eu sou uma organização. E até que eu fico à Cataac, até que eu sempre... O povo, eu sou uma organização, eu estou sempre prontos para servir, eu sou uma organização. A Bolsa Prefeitura significa apoio, se é caritimus, direito, votar a decisão de ele? Se é caritimus, precisa sacrificar, precisar sempre de a Cataac. a reserva para tu sacrificar para o Timor-Leste. Significa apoio para essas separadas? Isso é isso, mas você tem que dizer que a eleição antecipada, não tem recurso e custa. Isso é multipartidário, isso tem que ter zero. A eleição é uma ideia que a eleição é antecipada para tu, a maioria absoluta. Então, isso tem que ter a reunião com a conversa. Pronto, o PD é o princípio, mas a reserva. A reserva vai salvar o povo. É o PD é o princípio de uma organização. O PD é o início da linha da linha. É o fim do que a gente tem que ter várias. O que é o fim do que a gente tem? O que a gente tem que ter a linha do povo não mora? O que é que a gente tem que ter um impasse político? Ele tem que ter um diálogo nacional, a gente tem que ter uma energia, uma construção do Estado, a construção da Nação. Então, a avança continua para liberar o povo. 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 A avança continua. A avança continua para liberar. A avança continua para liberar. A avança continua para liberar o povo. 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 A avança continua para liberar o povo.